Laís, eu quero ir pra um passeio no deserto, onde eu possa ver os vulcões, a vegetação típica do deserto do Atacama, os animais que só existem nas altas altitudes do deserto, quero ver o salá do Atacama, quero me conectar com essa natureza tão exótica lá do deserto. Qual passeio que eu vou? Tu vai pra Rota dos Salares! Aperta o cinto de segurança. Tu pode me explicar o que foi essa pancada que tem na minha barriga agora? Ai! Gente, nesse passeio de Rota dos Salares, é um passeio de um dia inteiro, de 7 da manhã até 6 horas da noite, e nesse vídeo eu vou explicar todo o itinerário pra vocês, ponto por ponto que a gente passa, cada ponto turístico, vou explicar umas informações iniciais, algumas atualizações que a gente fez desse passeio, e o que que tá incluso junto com o valor no final do vídeo. No próximo vídeo eu respondo sobre perguntas frequentes, qual a melhor época pra visitar, como você deve ir vestido, e o que você deve levar dentro da sua mochila. Se você não me conhece, meu nome é Laís, e... Uh! Trabalho com passeios turísticos no Chile, no Peru, Salar de Uyuni, e sou mentora de profissionais de turismo que querem aprender marketing comigo pra fazer o que eu faço em outros lugares do mundo. E agora vamos aprender tudo sobre o passeio Rota dos Salares, pra ver se ele é um bom indicado pra estar no seu roteiro do Chile. Primeiro de tudo, né, como eu falei, é um passeio de um dia inteiro, de 7 da manhã até 6 horas da noite. A gente passa pra te buscar no seu hotel, e o retorno é pro centro de San Pedro do Atacama, ou seja, lá na rua de Caracoles. Pra que fique mais fácil de vocês entenderem a logística dos passeios do Atacama, quando é passeio de manhã, a gente passa pra buscar vocês no hotel, e quando é passeio no período da tarde, vocês vão pro ponto de encontro lá na rua Caracoles, que a gente passa o endereço exato pelo WhatsApp. A gente já inclui a alimentação nesse passeio, café da manhã e almoço. Mesmo assim, ainda recomendo levar uns snacks extras, mas a gente vai falar sobre isso depois, só pra vocês já saberem que inclui a alimentação. Não tem ticket nesse passeio, caso você não saiba, a maioria dos passeios do Atacama tem um ticket extra que você tem que pagar diretamente pros atacameños, que é a comunidade local que administra esses lugares maravilhosos que você visita. E esse é um valor à parte do valor do nosso passeio. Nesse específico de rota dos salários, não tem nenhum ticket. A altitude é de 4.500 metros. Como vocês já sabem, não dá pra fazer um passeio de altitude tão elevado assim no primeiro dia de viagem, porque vocês têm que se aclimatar pra não sofrerem com mal de altitude. Logo, esse passeio seria um dos últimos que vocês fariam, dia 4, dia 5, assim, final da viagem. A gente faz esse passeio o ano inteiro, todos os dias, com exceção do dia 25 de dezembro, 31 de dezembro, 1 de dezembro, Natal e Ano Novo, né, basicamente. Pra reservar esse passeio, é só clicar no link aqui embaixo na descrição, que vai diretamente pro WhatsApp. Você pode falar com a minha equipe pra pedir orçamento, pra tirar dúvida em relação à sua viagem. A gente vai te ajudar com tudo relacionado à sua viagem pro Chile. Lembrando que você pode cancelar ou remarcar esse passeio totalmente sem taxa, sem nenhum custo, com até 48 horas antes do início do passeio. Então vamos começar com o itinerário. Primeiro a gente vai passar pra te buscar no teu hotel. Entre 7 horas e 7 e meia da manhã. Já estejam lá na recepção, prontos e maravilhosos, esperando essa aventura incrível que vai começar agora. Não se atrasem, por favor. A gente não tem tolerância pra atraso, tá? Respeita o tempo de todo mundo. Das outras pessoas que vão com vocês, com o guia, né, o tempo do motorista. Por favor. Segundo ponto do itinerário é o mirante pro vulcão Likankabur. Vai ser um dos cafés da manhã mais diferentes que você vai tomar na sua vida. Você vai tomar café da manhã em frente a um vulcão. Tudo bom? E o legal é porque tem um contraste muito bacana entre o vulcão e a vegetação, que tá embaixo dele, que é uma vegetação meio amarela. Lembra muito os Smurfs, só que amarelos. E aí você vai tá lá comendo seu pãozinho da La Franchuteria. Pãos franceses. É a melhor padaria do deserto, gente. Vocês têm que ir. E aí você vai tá lá comendo seu pãozinho, admirando o vulcão, vendo o contraste com aquela vegetação desértica incrível. Ele também é chamado de vulcão do povo, que é a tradução de Likankabur na língua Kunza, que é a língua dos ditativos de lá, né? Que são os Likan Antai. E aí lá, enquanto vocês tomam o café da manhã, vocês também podem aproveitar pra tirar fotos, né? Porque vocês vão tá num lugar totalmente aberto, apenas com um vulcão de fundo, essa vegetação. E vocês também podem ter a sorte de avistar animais que só vivem nessas altitudes muito elevadas no deserto. Como as vicunhas, por exemplo. Não só as vicunhas. Terceiro ponto turístico é o Bofedal de Kepiaco. Os nomes são bem estranhos mesmo, mas por isso a gente tá colocando aqui os takes do vídeo pra vocês já irem se acostumando com o local e relacionarem o nome com a vista, né? Porque é meio complicado mesmo os nomes. Porque são, enfim, gente, nomes que vêm da língua Kunza, né? A língua dos nativos. E nessa parada vocês vão conseguir ver o contraste entre a vegetação e dessa vez a vegetação com a cordilheira. E essa estrada que a gente pega até chegar a Bofedal de Kepiaco, é uma estrada que leva pra Argentina. Então não durmam! Porque é incrível ver a diferença da coloração entre as montanhas ao redor e ver a cordilheira crescendo pouco a pouco enquanto a gente avança na estrada. Não durmam, tá? O caminho também faz parte dessa experiência maravilhosa. E lá a gente também vai ver a fauna e a flora local. E o que vocês mais vão se pegar pensando é que, tipo, vocês estão no deserto mais árido do mundo e embora seja um lugar tão seco, né? Tão desértico, como que pode existir tanta vida? Ai, é incrível, sério. E lá vocês também vão conseguir ver vicunhas e flamingos. Uhul! Quem quer tirar foto com flamingo? Amo! Quarta parada são as antenas ALMA. Quem não sabe o que significa ALMA? Significa Atacama Large Millimeter Array. Basicamente o maior observatório astronômico do mundo. O Atacama tem as melhores condições meteorológicas pra observação de corpos celestes do mundo por ser um deserto de altíssima altitude, né? No caso, altitude elevada. E ser o deserto mais árido do mundo. Inclusive eles aceitam a visita de turistas nesse observatório mas tem que ser reservado, assim, com muita, muita antecedência. E essa parada a gente não faz exatamente ao lado do observatório. É uma parada meio distante, mas que dá pra vocês observarem e tirarem foto pra levar de recordação pra casa. Quinta parada. Monges de la Pacana. Sabe os moais que tem lá na Ilha de Páscoa? Aqui a gente tem essa versão do deserto Atacama que são essas figuras verticais gigantescas que a gente chama de monges de la Pacana. Lá no deserto eles chamam essas estruturas de moais de Tara por serem bem parecidos com os Rapa Nui. Essas esculturas estão localizadas no salar de águas calientes e foram formadas pela imersão da lava que se solidificou com o passar do tempo. E aí foram moldadas pela erosão do vento durante milhares e milhares de anos. E são chamadas de monges pela estrutura bem magrinha deles que é bem parecida à silhueta de um monge. E é nessa parada que a gente visita a famosa Piedra del Índio. E uma dica super importante é pra vocês se prepararem pro vento porque esse ponto turístico específico é o que mais venta de todo passeio. Então segura o bonazinho, o chapéu caso você esteja usando porque venta muito. E não esquece obviamente do agasalho pra você não passar frio. Seja parada é o salar de águas calientes onde a gente vai fazer uma pequena caminhada pra conseguir apreciar a dimensão do deserto do Atacama. E esse ponto é onde você mais consegue se conectar com o deserto. Porque você tá caminhando e você se dá conta da imensidão de areia, de deserto mesmo que você tá. E você se torna pequeno diante de tudo aquilo. Então você realmente se conecta com a proposta de entender a imensidão do lugar que vocês estão visitando. E é aí também que fica a Reserva Nacional de Flamingos. E a gente vai ver várias lagunas com várias cores diferentes. E o motivo dessas cores tem uma razão específica que o guia vai explicar pra vocês de um passeio. Laís, e que cores são essas? Verde, azul, branca, amarelo esbrançado. Gente, várias cores. Laís, como é que tem água no deserto? Pelo amor de Deus. O guia vai te explicar. Sétimo ponto, salar de Kiskyron. Opa! Tamo quase na fronteira com a Argentina. Se preparem porque aqui venta bastante também. Esse salar é um grande pedaço de terra com pequenas lagoas que se formam no meio dele. A água dessas lagoas é linda demais. Com uma coloração azul bem, bem, bem intensa. A quantidade de paisagens impressionantes que você vê nesse passeio é realmente muito alta. Passando de vulcões ao redor das estradas, as montanhas que mudam de cor, de um avermelhado pra roxo, laranja. Todas as lagoas com as cores diferentes, a vegetação típica do deserto, toda a fauna dessa área que tem uma altitude mais elevada no deserto. Gente, é tanta coisa em um único dia. É um dos passeios mais completos que você realmente consegue entender essa proposta de estar no deserto do Atacama. Oitavo ponto, catedrais de Tara. E o nono ponto, salar de Tara. Atualmente, a gente não passa mais nesses lugares porque eles estão fechados e a gente não sabe se vão reabrir. Se reabrirem, né, vocês vão saber no Instagram. Acompanhem a gente lá no weloveschile.com.br porque todas as atualizações a gente posta lá. Mas por enquanto, a gente não tá passando nesses dois pontos porque estão fechados. Gente, não deixem nem por um minuto de olhar a estrada. Vocês podem observar a qualquer momento vicunhas, lhamas, alpacas, raposas, entre outros animais. A paisagem também vai se transformando o tempo inteiro pela altitude e pelo processo de desertificação que vem acontecendo há milhares de anos. Então já sabem, né? Não durmam de um ponto turístico pra outro. Décimo ponto é a Laguna Negra que tem esse nome por causa das micro-algas que dão uma coloração escura mesmo pras águas dessa lagoa. Ponto turístico número 11 é a Laguna Diamante que realmente brilha. Vocês vão entender por que ela brilha. Porque eu vou explicar pra vocês. Mas o nome é Diamante porque ela realmente brilha. É o ponto número 11. Ponto 12 é o vulcão tripartido Zapaleri. Esse cerro é um vulcão extinto em que o kumisul dele é a fronteira tríplice entre Chile, Bolívia e Argentina. E aí quando vocês voltaram pro Brasil vocês vão poder falar pros seus amigos assim Ah, eu fui pro Chile mas eu estive em três países ao mesmo tempo. Tudo bom? Amo. E o último ponto é o almoço. Não esperem nada chique, tá? É bem rústico mesmo porque a ideia é que vocês se conectem com a natureza. Provavelmente vocês vão ver vicunhas perto de vocês durante o almoço. E é uma experiência muito bacana assim de se desconectar totalmente da sua realidade. Até porque o sinal do celular dificilmente vai pegar, né? Então aproveita esse momento, gente e absorvam tudo desse passeio que é um dos mais completos do Deserto Atacão. E por último a gente te deixa de volta lá no centro da Caracoles pra gente terminar esse passeio tão incrível. Lainz, e quanto custa esse passeio? 50 mil pesos. Lembrando que quem compra combo a partir de três passeios ou mais tem valores diferenciados, né? Tem uns descontos. E também pra criança é um valor pela metade, no caso. 25 mil pesos. E o que que inclui nesse passeio? Café da manhã almoço guia turístico e translado e de volta a partir do seu hotel e na volta pra Rua Caracoles. Se tiverem gostado desse vídeo não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Estamos rumo a 21,3 mil inscritos e tenho um presente muito especial pra vocês quando a gente bater 25 mil. Pra qualquer outra dúvida ou orçamento de viagem pode falar diretamente com a minha equipe no WhatsApp. O link tá aqui embaixo na descrição. ou se você quiser uma consultoria personalizada pro Chile comigo. Também tem um link aqui embaixo da lista de espera. Eu abro 25 vagas na primeira semana de cada mês onde eu crio o seu roteiro do Chile junto com você de acordo com o seu orçamento e o seu perfil de viajante. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo do deserto da Tacama. Um beijo! Tchau! Tchau!